E vem um atrás lá, ó Não, 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 viu? Eu avisei, eu avisei vocês, vocês não me dão bola E daí tu vai, doido? Tava lá, quase no enrete Só que eu atirei pra ali, não bateu nada Olha lá, olha lá Vamos ali pra te tirar alguma naquele baixo ali Vai tirar, não vai embora sem tirar a traíra Nós vamos lá no outro bico que ninguém bateu Que tem umas na beirada ainda Vamos ali que ele naquele baixo vai tirar alguma mais perto Olha a maçanga A maçanga tá aqui dali, nós vamos tirar pro cima da maçanga Tá bom Vamos ver se tem alguma pra mim Olha, escapou Tá, tu é, eu não vou tirar mais agora Tu é, eu vou tirar ali Deixa eu ter uma nesse cantinho, retira aí Hã? Olha, ó Puta merda, me cortou Dele um tirão, estourei a linha Não, não foi tanto A minha linha tá velha Você foi meio enrete que eu ia gravar o vídeo Sim Eu disse que tinha que ter uma nesse cantinho, né Dele um guascasso, velho, arrebentou Vou ter que usar outro tropical frog Outra isca pra seguir o vídeo Ó Ó Ah, escapou daí Tava levando a linha Eu cheguei e a linha começou a deitar o cabelo, rapaz Mas tá, peguei minha isca de volta A gente arrebentou longe Achei que tinha arrebentado no líder A treina tá vindo pra baixo do mato com a minha isca Glorizada, seguimos o vídeo do Enrete Só tá meu líder de volta Quase que a treina dispara com a linha Ah, esse fim desse sábado, velho, tá meio louco Tá acontecendo mil coisas Tem até medo do domingo Uma cai fisgando a treina Outro entra na sangra de atrás da treina Levando a isca É a mesma coisa comigo agora Só que a minha treina se foi Só falta algo com a carol agora A carol vai cair nessa sangra aí Daqui a pouco ele é ponto Olha lá, gurizada, o que vai fazer Hã? É Dá-lhe, pegou Pegou Ah, escapou Ah, olha aqui no meu pé, traíra Tá pescando desara-monstro Ah, era E era boa, hein Dá-lhe, puxa, 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 puxa Puxa Ah, escapou Escapou Não, escapou na... Tá com o celular no bolso Eu filmei também Ah, escapou Ah, subou a cabeça Se tá desligado, deixa desligado É, era tão grande a treina Que derrubou uma Videocass... Vai pro Faustão Olha, pequenininha Pequenininha Outra Errei Errei ou ela errou Aperta mais esse botãozinho Opa Eita Vai sofrer A varinha vai sofrer Olha Outra era sozinha, doida Não é? Ou é a minha que escapou? Me deixou só mato É, a minha deixou só mato Escapou Não, tá ali ainda Era outra Soltou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eita, matagalche Tá toda enrolada Se tá aqui ainda, né? Tá Ai, cansei pra arrastar essa treina É muito mato Deus livre Ratiou, perdeu O pobre trairinha ainda ajudou o bicho Enforçando os beiços dela Mas a trairinha não enrete aí, gurizada Finalzinho de tarde Comecei o vídeo já fim de tarde Mas daí eu vou terminar Amanhã eu pego mais umas com ele Vamos ver que tal vai se portar Vamos arrumar o canivete Zerado Vai-te embora, irmãzinha Vai-te embora Vamos ver como é que ele tá Eu já pesquei com ele uma vez Já tenho vídeo aí com ele E é o mesmo Só que eu tava a fim de usar ele de novo Gostei desse rato Fazer rato De novo Tô eu todo enredado Tá gravando E é boa Minha câmera tava desligada É Não, a minha é muito maior Não é televisão É, começa a gravar quando tá peixe fisgado Solta o peixe de volta Vem cá, traíra, velho Bonita traíra do enrete Outra vegetariana Cadê a tua boca? Tá aqui Não consigo pegar Ué E caiu Tá, foi bom que limpou Todos os limos Para, Tchê Tá na boi Gordinho e traíra, rapaz Mordendo o rato, velho Que você foi fazer no mato Dona traíra Eles que nem tomam nada Nem tomam nada Vou tirar uma fotinho dela Deu Vai tirar outra traíra Bantou mesmo, já foi Enrete, velho Para, louquinha Para, louca Tá, tá Vai, tá ansiado Pra comer essa hora Vai-te embora Vai-te embora Aí Tirar mais uma Aí, ó lá Esse que é o problema Não, não pode estragar não Não dá pra você não tomar não Pra estragar você compra um não É, mas não dá pra você Não dá pra você Não dá pra você Não dá pra você Olha lá Eita Mais uma Eita Não é monstro nada É só pasto É só mato Não é grande Aí, de mato tem Aí, se tudo isso Que tá vindo Fosse traíra Era o record Ela vem no lado Borboleta Em cima d'água, né Vai chegar mais pra frente Não sei o que é isso aqui A vara velha Chega a se instalar Toda Vem cá traíra Cadê a traíra? Isso Sacode Olha isso aqui Olha isso aqui Só mato Só mato Como é que vão socar Uma tarefa disso aí Para louquinha Antes que ele é a mão Na tua boca Mato e limo Mato E limo Um enrete abraçou Mais uma Vamos soltar Que essa aqui é pequena Não merece muito Muito a uê não Vai crescer Antes de aparecer mais Isso Ah não Acho que tá O que que é? Não, não É só bagunceira Que hora que ela pulou Já pulou com esse monte de passo Na cara Aparecia uma baita Na cabeça Que bagunça Mato 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 Segurizado Em rete Mais uma Acho que já vai dar Para terminar Esse vídeo Hoje mesmo Isso que tá Tardinha Tá batendo bem A entraira nele Dá Dá uma fisgadinha Dá uma fisgadinha Aí, tá Agora levanta a vara Para cima E vem puxando E vem puxando E vem puxando Calma Tá, esse é o limite Da vara Esse é o limite Da vara Tá, vou puxar na mão Então Para não quebrar a vara Aí vai Recolhe, recolhe Recolhe e puxa Aí parou Parou Tranquilo Aí foi 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 Mas um pouquinho Aí parou Que eu vou pegar A tua treira Que eu tinha Deixei Aí, maior, hein Hã Toma Pega, pega ali Pega ali Bota o boga nela Puxa Do mesmo jeito Só abriu Puxa Deve abrir Puxa Aí Bota na boca Encaixa melhor na boca Que não tá Encaixar aqui Não Aí Não bota a mão ali Que vai abrir o boga Ah, foi tu que abriu o boga Sem vergonha Não só agarrar Tu abri o troço Olha aí, ó Vou tirar foto Enquanto tem filme Já ia parar Olha aí o tamanho Do trailer Lock Vamos ver se termina No escuro aqui Vamos secar lá Não trouxe Não trouxe Não trouxe Não trouxe Ah, escapou Ah, nos últimos 48 segundos de tempo Escapou uma treira cruzada Vamos ter que parar por aqui Do enrete Porque tá Tá muito escuro já Mas já tirei umas quantas treiras Pra vocês A isca tá inteira Já segunda pescaria dela Bate bem Não bate De um ratão Tá aí, ó Testada e aprovada Pra vocês Na Oplias Pesca Tem pra vender já Porque é coisa boa Então vai pra venda Vamos terminando o dia aqui Curizada Um abraço E boas pescas Pra vocês Nos escuros de novo Tchau 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 Tchau